E aí cambada de alfa pack repetido, alegria nacional não pode parar, estamos de volta, com mais uma semana do creme de lá creme do Strayf Bala. E já voltamos como, tranquilizando todos, a banana da Maria foi encontrada. Mas o que não encontramos foi o microfone do Meli. Seria a banana da Maria, o microfone do Meli, fica aí a dúvida. Agora sobre o jogo de abertura, os crescidinhos do console apresentaram uma sequência inacreditável, o que mata no buraco. O que mata sem ver. O que mata com o hack. Mas foi dominando a granada com a bunda, que a Made in Brasil ganhou confiança para fechar o confronto. Na sequência, o time conhecido como, que saudade do alemão, já demonstrava logo de cara que algo não cheirava bem. Luguinho até tentou fingir que jogava no estilo prata. Fazendo uso de gadgets com perfeição. E dando aula de posicionamento. Mas não tinha como parar os filhotes da Nicole Cereja. E quem deu aula mesmo foi ele. O peso pena do servidor. Com o famoso spray invertido. Controlar recuo é besteira. Aí entrou a segunda dupla de casters do Sabadão do Amor. E os caras são tão famosos que tem paparazzo. O jogo foi legal. Mas vamos focar nessa dupla diferenciada. Tarisma, imitação e profissionalismo nos ditados populares. Sabadaço, Sabadaço não, né? Senão o pessoal vai achar que vai entrar o Gilberto. Sabadaço! Cassino! É, Cassino! Vai, vamos! Cassino! Sábado com Gilberto Barros. É Sabadaço! Fala aí. Mas os bois ficam na frente do carro. Pera aí, o carro na frente dos bois, então. Isso. Foi, 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 é que... Durgem direito, né? Tá entendendo. Mas é isso, vocês entenderam. É isso aí, o carro na frente dos bois. Carro na frente dos bois, é isso. Ah, é verdade. Tem um jogo. Então, o jogo foi mais ou menos assim. Pino Muzi. Muzi Pino. Pino Pino. Muzi Muzi. GG. Para fechar o dia alucinante, a Fazer chegou com vontade de quebrar a Zika contra o Team 1. A freguesia estava pesada. E a T1, a massa fez um histórico, hein? Rapaz, olha que interessante, né? E a T1, a massa fez um histórico, hein? Se você acha que o Menino Estrela é só bala e a agressividade, você estava errado. Também tem inovação e tutorial no uso de Gadgets. Tem uma estratégia muito interessante. Olha o que o Astro fez agora. É, gastou uma selma na barricada ali. Ho, 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 holy shit. O time que quecou o meio mundo achou que teria vida fácil. Mas do outro lado a criança das mãos leves estava fazendo a rapa. Neskin. Com um 4K. E assim aproveitamos para deixar a curiosidade que o nick do Neskin foi inspirado no Neskin que joga R6 desde que tem 3 anos. Muita empolgação da dupla dinâmica para chamar o Overtime não teve jeito. Eu vou chamar a contagem então. 1, 2, 3. Overtime. Maldição quebrada. GG Fazer imparável. É nóis. Fazer. O Domingão começou como? Desfile de moda nos estúdios do Brasileão de R6. Estamos entrando hoje no estilo Domingão de Falcão. No server. A Fazer embalada já voltava a ação para machucar mais uma torcida. Ridículos. E Gabrielzinho não economizou no bullying com o garoto live. Tentativa de granada. É bala. E te pegue. Tá moscando no rapel. Tom e pique externo. E mais te pegue. Todo esse bullying gerou muita revolta da mão dos dragões que pistolou hard. Ah vai tomar no... Ah. Logo na sequência. Tivemos a Rachel de Frentz mostrando suas habilidades matemáticas. Vai o 4, 5, 6, 7. Vai para o segundo lugar. E no jogo. Foquem em seu irmão. Separados na maternidade por uma C4. Os astronautas que se encheram de esperança com o Vitória rasgando geral. Vai finalizar. Ele vai levando todo mundo. Trepou o kill pra ele. Mas não deu pra eles não. E no fim do jogo o Drunks já estava comemorando a vitória da cavalaria com o mortal. Esse é o menino que dá o c... O bicho piruleta vira pra seu... De novo irmão. De novo. De novo. De novo. Agora por favor. Vamos dar destaque em cada um desses rostinhos lindos na tela de Vitória. Creu. Creu. Onde é que eu tô? Ooooooooh. Caralho. Eu tenho probleminha. Seguido de festim especial para o coach Silêncio. Essa piada aqui não. Essa piada aqui não. Pra você. Aê. Muito obrigado. A sobra que nossa velinha é fake porque se eu acendesse uma vela aqui eu ia ser presa pelo do... Nada melhor para falar do jogo que os ninjas estavam na Disney do que a imitação do Faustão Liga. Ah, não sei não. Eu gostei. É de mais de 8 mil. Faleceu. Era dia do time do Neymar mesmo. Tudo dava certo. A terra onde com TK era Vitória. E o sub 13. Dog movado. Com bravo. Fantão. Fez essa belezura aqui. Sou batido. O Fantasy vai pegar ele pelas costas. Duas pra ele. O Fantasy tá marcada. Atenção pelo pezinho. Não consegue pegar. Ele tá avançado. Ele rasga mais um. Triple kill pra ele. Quadra kill do Fantasy. Vai buscar o Ace. Meu Deus do céu. O Miracle não. O Miracle não. O Miracle roubou o Ace do Dogma. No fim do jogo, você já sabe o resultado pela cara de revolta do nosso querido psicópata do servidor. É impressionante o grau de maldade que vocês têm. Mas isso não vai ficar assim não, cara. Chega. Já tô cansado. GG Panteras. Amigos, GG jogaço. Agora vamos para uma obra de arte de Vitor Intacto para ilustrar a jogada do Dog Fantão. Mas que... É assim? Tão zoando as minhas análises. Que que é isso, gente? Não é boa que você só comentar isso. Eu não tenho a oportunidade de comentar um assunto como esse. Todo mundo fala, todo mundo fala. E eu não posso comentar nada. Com o último confronto, o momento de nova made in Brasil finalmente mostrar que chegaram em fase adulta. E antes mesmo da bala, a farpa já começou. Óbvio que o Curtis aprendeu muito com a gente, mas eu acho que ele vai tremer na base de jogar com os caras que carregaram ele muito tempo. Vai ser muito da hora, velho. E é isso, tentar dar bala nos caras. Determinados a vencer, a Miber levou explosivos o suficiente para destruir o planeta. O que decretou o final da partida foi a maratona de 38KM que correu o Pedrinho carregando o pacote. Mas entregou mesmo foi a partida na mão do Faust. O jogador tá no rapel. Vamos ver agora. Vai fazer o bait, deu uma olhada. O jogador passa no rapel. Ele tá com pouquíssima vida e o Faust tá com a vida cheia. Ele tá de costas, não! Rainbow Six. Rainbow Six. Se você curtiu esse vídeo, pode respirar normalmente. Se não curtiu, pode prender o ar até sair o próximo resumo. Por favor, até a próxima semana. Se você tá ficando doido?